Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente estamos trazendo aqui o tão pedido por vocês, esse especialzão do Teus Blue Lock Eleven vs Sub-20 do Japão E o nome da música é A Partida do Século e cara, tem quase 15 minutos de música E tem muito participante, moleque Já é uma das maiores músicas que eu já vi aqui na Sena Geek Não vamos citar porque senão o vídeo vai ser só falando o nome da galera Comenta sobre a galera que tá no som, as partes que a gente mais gostou e tudo mais, beleza? Então vamos conferir isso daqui Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Lembrando que o vídeo original está aí na descrição A boca, deixa, tá falando E tem muito tempo, houve uma mudança de planos Um desafio, ou Blue Lock deve ser seu vírus E tem semanas do próximo estágio, então será Uma partida que o futuro do Blue Lock moldará Vocês jogarão contra a seleção Sub-20 do Japão E no nível que vocês estão agora Vocês podem acabar com a seleção japonesa Preciso mostrar o meu valor Pra poder ser de doar Caralho, olha esse beat, cara Apenas uma Chance é o que você terá É a hora de testar Como em campo vocês podem diferenciar Time escalado vocês ganharão Esses são os onze que vão encarar a seleção do Japão Bom, jovens talentos A Selic mudar essa era, será? O Bloorock Estou ficando empolgado É, isso vai ser louco Você é o goleiro, essa é minha primeira vez Fazia parte do seu time, aquele tal Shidon Antes que marque em algum gol Acabaremos com vocês Por quanto tempo eu vou conseguir jogar Não preciso focar em mim Preciso mergulhar nesse lutar Tá lembrouço porque sou idiota Nosso ataque do que se de mim No nag no i Se temos esquema K Esse é o esquema superado Esse bolo do Bloor, quem avança? Disparo, recebo a bola Pedir se tem algum problema com isso Direita, esquerda, por cima, por baixo Feita no bloco Isso é mais rápido Pera que eu já passei Vou tirando e kill off No fio eu te driblei Fazer direto, toque por cima Eu já previsto e interceptei Me diga se sabia É a camisãozinha do Bloor Que os atacantes são como ladrões E os zagueiros policiais Polícia que nessa partida eu não vou deixar Nenhum de vocês há que o gol roubar E isso tá aí mano, eu não acabei ele E aí vem o meu dono E aí vem o meu dono Contra o quarteto e o muralha de ferro O blu que não pode se mover Que vamos garoto projijo Sai é com você A voz passa a bola Recebo e driblei você Cruzamento perfeito Direto para o gol E mesmo assim se errou Ele vem de novo Prestem atenção no passe da bola O que ele vai fazer? Estamos salvos ali Não pode chutar Mas não pode O tojijisai acabou de marcar Detrouça no neto O tojijisai acabou de marcar Maravilha Maravilha A estrela Caralho, edição avançada mano Olha aí O bravo Nossa Cara, eu to reitipado pra esse jogo Vai lá Tem baroa aí? Não 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 Vou Se drop É Ah São Tá Só Já Tão Role Tá Reviado já Eu te triplei, eu avancei, não disse não ia passar Dentro da área, vou chutar, é claro que eu vou marcar É óbvio, né? Nos 40 minutos do primeiro tempo O clube que assume a liderança com um gol de torce Finalmente sem sentir a pressão, idiota Não pense que esse é o último tempo que temos, só o que resta Começando a jogada, passando e driblando, não podem nos acompanhar Precisamos de atenção na jogada, podemos empatar Com um passe na hora, chute na trave, cês não vão marcar Eu que recebi de ó, vou fazer direto e só vai se marcar Saco demais, essa aqui era a sua jogar Irmão, cê esqueceu que estou dentro do campo, seu meta não posso deixar sem chutar O relógio para, o juiz apitou O que virá agora, consegui ter esse jogo Monstruos se enfrentam, eu que jogaram Substituição A guitarra A guitarra É o Draco? É Também quero saber Crono Crono Mentira É O que? É O que? A guitarra É 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 Que A guitarra É A guitarra É A guitarra Ahhhh! O que é isso aí? Fiori? Nunca vi ele? É o que é decidir a partida Não pode passar Calho de medo Te leio e prevejo o que cê vai fazer Mas que droga esse bosta me seguiu Não adianta me ler, senão pode conter A primeira que vem eu compro as horas Isso aí faço gol De onde que cê vai tampinha agora o seu dono chegou Não vou te ver aqui Nada vai fazer Pois esse é meu domingo Saio agora do meu caminho Lamento e fome, mas isso não vai ser forro, será? Isso não adianta contra ataque Não posso permitir Compreendo com precisão Sua jogada se encerra Admito sua habilidade Seu tiro que viva de imitação Admito Cê é um pirraio E você é uma infeliz falsificação Droga, não tô explodindo o suficiente aqui Pra marcar meu nome em jogo Eu tenho que dar mais de mim Esse é meu momento Eu sinto a sensação O que vocês caem ao chão Gol de bicicleta Isso é incrível Caraca De bicicleta de fora da área Bicicleta Não acredito, meu Deus A torcida vai ao delírio Estamos antes de uma lenda Me diga agora que você tem um plano Nada além disso eu pensei Agora é com vocês Não me interessa se o Bloc já venceu Fim da partida é próximo Não aceitamos perder Tudo correu como imaginado O Bloc não vai desaparecer Não dou a mínima pro meu futuro Ou pro futebol japonês O que importa é esse jogo Não ligo pro que acontecer Então quatro olhos de merda No fim faça a gente vencer Eita bom Caramba 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 Gadrina O cara insultou o ego Além da pausa O que é esse cara, mano? Cara, que edição linda, na moral. O que é esse cara? Mas é inocente Não adianta achar que está pensando a frente Se o núcleo estável não pode chutar Dente e não vai superar Isso continua, então olha surpreend Não terão atenção devido à realeza Se a parte de hoje, Zagui, não se esqueça Sua luz é a minha presa A última carta do Blue Rock Empata o jogo Camila 13, show e barul Ah, poxa, mano O cara chegou com tudo Acabar assim, eu que marcarei Por último aqui Derrotarei Toshisai O momento chegou em fim Mostrarei pro mundo inteiro que essa história é sobre mim Já faz um tempo que o jogo é as entradas em cima do Zag E eu não posso permitir que ele se destaque se sobressaia no fim O clima que se do jogo aproxima Me tornarei a estrela principal Esse momento que mudará nossas vidas Por aqui que vencerá no final E tô tentando Sou idiota, não pode me ler nem me acompanhar Então jogarei a sério Em campo Sou mundo de novo agora Sou eu pra ser a sua última peça O ataque refusado a nossa vitória Não percebi que isso já não me interessa O que não tinha o que fazer aqui Mas enfim, o por último até vou passar O momento da minha agora chegou Não aceito, mas tem sua sombra ficar Mas que melhor que é você Não tem passão Mas que a gente vai embora Não vai me parar Deve me oferecer especialidade contra mim Só pra desmarcar Sou superior do que todos aqui Não precisa ser fácil assim Eu entendi o que você disse pra mim Já é muito tarde pra ti Eu vou te soltar e aniquilar Quem tem conta na meia-pente Muito bem, ninja me mostra agora O quanto é eficiente Esse meu rito eu conheço, mas vou acompanhar Não vou deixar passar 50 chance de impedir Ele ainda conseguiu chutar E vou voltar, irmão, agora É você que eu devo invadir Você será sempre a minha sombra Mano, me arrepiei muito Olha aí a edição do barulho É mais um gol É a virada Só sobrou um dentro da área E saque hoje, camisa 11 Ai, parte de abração dele Ele que marcou Uau! Riqui Insano Caraca, tô em choque com esse som, mano Ó, direção Visual, taquezo Editores, taquezo Dança Olhozinho Olhozinho? Speed Virgo Baloo Kildesu Ambriel Kilo Daori E Caralho Mano, eu queria comentar uma parada Que essa edição ficou um bagulho Surreal Ficou insano E olha que essa galera aí Não são os editores Que eu considero populares na cena Que a gente sempre vê aí Nesses sons Da galera da ORT Da galera aí Dos canais grandes E os caras tem uma qualidade Absurda Digamos que é a nova Revelação dos editores aqui Que a gente acabou de ver Alguns, né Que tão aqui A gente já conhecia No caso a da ORT Eu já vi ela em algumas edits O Ambriel Acho que eu já vi também Algum editor O Ambriel Eu já ouvi Kilo A gente vê direto Kilo Mas mano A maioria aí Cara É novo Pelo menos pra mim É novo E os caras Simplesmente destruíram tudo Pra mim a edição Foi um dos maiores destaques Do som Porque Foi do início ao fim Full mangá Animado E que coisa linda Essa partida É do mangá, né É E os caras Fez um jeito Que deu uma sensação Que a gente tava assistindo A partida Ainda mais Na música Eles estavam Narrando tudo Que tava acontecendo Todas as falas Os diálogos dos jogadores Achei isso sensacional Achei isso muito foda Inclusive pra mim Esse é o melhor especial De Blue Lock Que a gente viu até agora Sim Eu gostei muito 15 minutos também, né mano Várias participações Muito loucas A gente viu aí Que teve o Crono Flash Beats Ninja Raps Não dá Quando aparece o Barô E o Shido Parece que meu coração Sabe? Acelera Eu fiquei Que torcendo aí Nossa, na hora que o Barô Entrou eu falei Porra, mano Que foda, velho O cara entrou pra fazer a diferença Ainda marcou um gol Quem fez o gol É, eu percebi Que fizeram o ombro dele Assim, ó Mexendo na torcida Nossa, velho Muito da hora Mano, então é isso E parabéns Quem fez o beat Foi o Teus Mano, o próprio Teus Fez o bagulho, velho Caraca Mano, ficou animal, velho Eu amei esse beat Na moral Representou muito Mixagem foi o By Night E o próprio Teus também Caraca, mano Imagina o trampo que deu, velho Esse som aqui Deve ter ficado Há muitos meses Em produção Porque Só essa edição aqui De 15 minutos Eu acredito que já é mais de um mês Pra fazer isso Aí tem tipo A questão das pessoas Ter o tempo De fazer Sempre tem um ou outro Que atrasa Na sua parte Real Isso eu já sei por experiência própria Então com certeza Deve ter demorado Pelo menos uns 3 meses Pra fazer isso aqui Ah, sei que alguns personagens Ficaram de fora Percebi Peço a compreensão de vocês Mas infelizmente Não foi possível colocar todos E encurtei ao máximo Pra dar uma experiência Mais dinâmica possível Espero que vocês gostem De coração Eu percebi Muito foda Porque eu sei Ah não, vou dar spoiler Então deixa Você me dá spoiler Estou ficando doida Mesmo ela com essa cara não Não, deixa eu ficar Não quero spoiler Enfim Bom, então é isso Parabéns a todos os envolvidos Nesse som que está animal E meu, durante o som Eu tentei aí Citar todas as pessoas Que estavam cantando Aparecia ali Rapidinho Aí eu falava O nome da galera Eu nem estava prestando atenção Quem aparecia É, eu recebi no Draco Que eu falei Olha o Draco Aí o Júnior É o Draco Mas enfim Eu tentei falar o máximo Porque teve uns nomes Que apareceu muito rápido Teve um personagem Que eu nunca tinha visto Ryori De cabelo azul, né? Não E teve um do bigodinho também Parecia um indiano Mas é, porque a gente não conhece Porque eles são personagens Novos Eu sei, mas eu não sabia E nem o som É, então E a gente conhece Poucos personagens Agora que eu parei pra pensar Porque aqui teve vários Que eu não conhecia Principalmente do outro time Da seleção do Japão Que é o do Itoshi, né? É, Itoshi Saika Então teve muito personagem Novo pra gente E mano Na edição teve tanta parte boa Que eu não consigo Pegar uma parte Que eu falo Gostei muito dessa parte Porque tipo Eu gostei muito Da edição inteira De tudo Então eu não consigo pegar Um destaque e falar Eu gostei mais disso Porque teve muitas partes Que estavam muito bem animados Que foi muito da hora Os personagens correndo No campo Chutando a bola Aí teve aqueles efeitos Muito louco Uma movimentação Da torcida Sim Teve muitas partes Que teve isso Então pra não ficar injusto Com nenhum editor E com som também Eu não vou falar Qual parte eu gostei mais Eu simplesmente gostei De tudo que eu acabei de ver aqui É isso, então Vamos ficando por aqui Se você gostou Deixa aquele like Pra ajudar também Tamo junto Tchau 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 Tchau